Faço de mim casa de sentimentos bons Onde a má fé não faz morada e a maldade não se cria Me cerco de boas intenções e amigos de nobres corações Que sopram e abrem portões com chave que não se copia Observa-me mesmo em silêncio porque é nele onde mais e melhor se diz Me ensino a ser mais tolerante e não julgar ninguém e com isso ser mais feliz Sendo aquele que sempre traz o amor Sendo aquele que sempre traz sorrisos E permanecendo tranquilo aonde for Paciente, confiante, intuitivo Faço de mim Parte do segredo do universo Junto a todas as outras coisas as quais Admiro e converso Preencho meu peito com luz Alimento o corpo e a alma Percebo que no não possuir Encontram-se a paz e a calma E sigo por aí viajante, habitante de um lar Sem muros O passado eu deixei nesse instante E com ele os meus planos futuros pra seguir Sendo aquele que sempre traz o amor Sendo aquele que sempre traz sorrisos E permanecendo tranquilo aonde for Paciente, confiante, intuitivo E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto